Neyman Gracie, sobrinho de Renzo e filho de Marcio Stambolski, um dos cinco faixas pretas do lendário Rolls Gracie, esteve no Tyro Eliminator no Bellator 274 do último sábado. É bem verdade que se vencesse Logan Storley, ainda dependeria do resultado de Jason Jackson vs Douglas Lima, mas estava ali, bem próximo da disputa pelo cinturão dos meio-médios. A pontuação final, para variar, foi uma daquelas bizarras. Um juiz marcou 5x0 Storley, que para mim é incompreensível, outro marcou 4x1 e o último 3x2. Na transmissão da ESPN, pontuei 4x1 bem na dúvida, e a dúvida era se o quarto round não foi para o Neyman, e nesse caso seria 3x2 e não 4x1. De toda forma, a vitória do americano, que na minha opinião teve a melhor performance da carreira, lutou melhor pior, inclusive, do que contra o atual campeão Yaroslava Mossov. O ponto é que o terceiro round foi claramente do Neyman, e o quarto foi candidato a round do ano, onde ambos balançaram e chegaram perto da interrupção por nocaute. Ah, detalhe, juntos eles lançaram 807 golpes na direção do outro, isso é nível Max Holloway vs Calvin Catar, sendo que eles são 11kg mais pesados. E se Neyman levou a pior em 25 minutos de kickboxing, o Storley também saiu com os dois olhos fechados e o nariz provavelmente quebrado. Em seu Instagram, Storley, emocionado, disse que precisou cavar bem fundo e filosoficamente descobrir quem era para vencer essa luta. A grande questão depois de tudo, pelo menos nas redes sociais do sexto round, foi por que diabos o Grace não levou a luta para o chão, a sua praia desde berço? Muita gente, inclusive, comparou a atuação do Neyman com a última do Cron contra o Cub Swanson, que já adianto, não faz muito sentido para mim. Mas vamos lá, em primeiro lugar, acho muito engraçada essa noção de que errou porque não levou para baixo, como se bastasse querer ou fosse simples. Pessoal, como wrestler, o Logan Storley terminou o ensino médio nos Estados Unidos com 262 vitórias e 3 derrotas, e na faculdade foi 4x All-American da primeira divisão da NCAA. Só para fazer um simples paralelo, ele é mais condecorado do que Kobe Covington, Camaru Usman, Tyron Woodley e Chris Weidman. O Damian Maia, que pra mim é a melhor conversão do Jiu-Jitsu para o MMA de todos os tempos, enfrentou o Usman, Covington, Chris Weidman e o Woodley por 80 minutos. E sabe quantas quedas converteu nesse tempão? Zero. O Damian lutou o kickboxing com todos esses porque quis? Claro que não, ele tentou 56 quedas contra os 4, só que não rolou. O Neyman também tentou e parou no sprawl do Storley. Aliás, tentou por outro caminho, puxou pra guarda duas vezes. E o que o americano fez? Levantou, desengajou, saiu andando instantaneamente. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, mandem direct pro Durinho, que é o número 2 dessa mesma categoria no UFC, perguntando se é tranquilo botar o Logan Storley pra baixo lá nos treinos na Sanford MMA. É por isso que acho que a comparação com o Cron não cabe muito aqui, porque na luta contra o Swanson, o Cron foi mesmo pra lutar boxe. Tanto que a opinião do Hickson é literalmente que o filho caiu na pilha dos amigos, aquela galera ali dos dias, e quis provar que também pode trocar porrada. E vale adicionar que pra essa luta aqui, o Neyman entrou como favorito muito por causa da vitória em 2018 sobre o Ed Roof, outro fenômeno do wrestling. Só que há 4 anos o Roof, 1, aceitou a luta agarrada com o Neyman, 2, não tinha trocação do nível do Storley, e 3, morreu no gás ali pro final, né? Também era uma luta de 5 rounds. A grande vantagem logística que o bom wrestler tem no MMA atual dentro da jaula é enorme, porque ele decide onde a luta vai acontecer. Se o cara for inteligente e não engajar de jeito nenhum com o faixa preta de jiu-jitsu no chão, aí fica ainda mais difícil, né? Só resta trocar. Tanto que caras do jiu-jitsu, como Charles Dubronx e Gilbert Durinho, asseguraram vitórias importantíssimas sobre grandes wrestlers, Michael Chandler e Tyron Woodley, usando as mãos. Agora, com o resultado em mãos, dá até pra argumentar que o Neyman poderia ter tentado mais, investido em fintas e tal, mas a tarefa desde o início, né? De botar a luta pra baixo, era das mais difíceis. Aí aconteceu algo bem corriqueiro. Dois grandes grapplers se cancelam e tudo se resume a que incorporou melhor a trocação. Neyman e Storley tem mais ou menos o mesmo tempo de MMA, treinam com os cracaços Rafael Cordeiro e Henry Hooft, e a luta foi decidida por alguns detalhes. O americano menorzinho tava um pouco mais rápido, tem mais pegada, mais punch, e se deu bem botando a sua pesada mão direita por cima do jab de canhota do brasileiro. Agora, eu que acompanho a carreira dele desde os tempos de World Series of Fire, vejo uma clara progressão. Tá muito mais confortável em pé. No quarto round, eu disse na transmissão, lembrava até uma versão do Nate Diaz. Ou seja, jab direto em linha de novo e de novo, alto volume, o queixo segurando a bronca e os danos acumulando no adversário. Foi aí que o Storley bambeou. É óbvio que a trocação não deve ser o plano A do Neyman a partir de agora, né? Com o jiu-jitsu que ele tem, seria loucura imaginar isso. O meu ponto é que nesse casamento específico não tinha muito pra onde correr, e o Storley, que é candidatíssimo ao título, fez mais no critério de desempate. Eu sei que o sobrenome traz um peso extra, né? E a expectativa aumenta. Mas calma, o Neyman não tem nem 15 lutas profissionais. É só não se deixar paralisar pelas críticas e seguir remando forte, porque se a progressão continuar nesse pique, uma hora a bola para de bater na trave. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa derrota do Neyman Grace? Vocês ficaram frustrados pelo fato do Logan Storley ter levado a melhor em pé? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí, pô, é de graça, é só clicar aqui embaixo, que você está ajudando bastante o sexto round. E se quiser ajudar ainda mais, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo, como sempre. Vocês estão concorrendo a 5 camisas todos os meses, vocês participam da live dos membros, tem acesso a material exclusivo para os membros todos os meses, enfim, uma infinidade de coisas. E não percam também a minha última resenha sobre o futuro do Johnny Walker. E aí, ainda dá baseado no que vimos no último sábado? Tem jeito de desatar o nó em que o Johnny Walker se meteu? É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.